Próxima segunda, diante dos enormes desafios criados pela pandemia e a urgência de preservar e recuperar o meio ambiente, cresce a responsabilidade social das empresas. Como contribuir para amenizar a situação das vítimas da crise causada pela Covid? Como ajudar na conservação da Amazônia e ao mesmo tempo gerar renda para milhares de famílias? No comando das Operações Globais da Natura, João Paulo Ferreira é o entrevistado do Roda Viva. Próxima segunda, 10 da noite.